Trazendo hoje pra vocês o update semanal de GTA Online Focados ali em carros, tem bastante carros hoje, essa semana aí De 18 a 24 de agosto, a gente vai estar aqui já falando dos novos veículos Que chegou essa semana, então vamos nessa Aqui na Super Autos tem um novo veículo, ele tá na faixa aí de 1.320.000 A gente tá falando do Imponte Runner ZZ8 O bug do milênio não te afetou, a guerra ao terror não te assustou A grande recessão não te impediu de fazer nada quando chegou com tudo Os anos 2000 foram só desilusão Mas, pra quem tem boa memória, foi quando surgiu o ZZ8 Um dos maiores carros esportivos de alta performance da linha Runner Fechou galera, então, novo veículo aí E aqui na nova concessionária, chegaram mais dois veículos também Esse primeiro aqui dispensa a apresentação, a gente já falou dele O segundo veículo aqui a gente tem o Ocelot Parian Ele tá na faixa aí de 735.000 Fique à vontade aí pra escolher um dos dois veículos O próximo update foi aqui no Simeon Mais cinco carros chegaram aqui Você pode aí ficar à vontade pra fazer uns testes nele Essa semana aqui no cassino Você tem a chance de ganhar o Derbausch Rapid GT Classic Esse carro ele custa 885.000 Ah, eu vou girar a roleta aqui Vamos ver se eu tô com sorte E aqui na Los Santos Turner A gente tem Se você ficar ali entre o top 5 Nas corridas aí Por dois dias Você vai tá ganhando aí esse veículo Um novo veículo prêmio está disponível Conclua o desafio do veículo prêmio disponível no menu de interação E pros jogadores de PS5 e Xbox Series S e X Podem levar um UberMAT para test drive Pois é o veículo prêmio test rider dessa semana Ainda aqui na Los Santos Turner A gente tem dois carros aí Pra teste Aquele test drive Que a gente já sabe né O P-First Comet S2 E o Imperor ETR1 O Goyle Ciclone Fechou? São três carros aí pra você poder tá fazendo Um teste aí nessas pistas Los Santos Turner Essa semana O desafio contra o relógio aí RC Bandito Se encontra nessa localização Contra o relógio HSW Se encontra nessa localização E o último aqui desafio contra o relógio Se encontra aqui Nessa localização Aqui no aeroporto Los Santos E agora a gente vai falar aí Dos descontos Bom, eu acho que é isso Estamos voltando aí com GTA Online Então se eu esqueci alguma coisa Deixa aí nos comentários Ajuda muito Eu ainda tô me habituando aí Às atualizações Os updates Tô tentando ficar por dentro de tudo que acontece Nesse GTA Online Pra trazer pra vocês Beleza galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se possível deixa like Compartilha também Eu sou o Mike Eu vou ficando por aqui Se possível deixa like Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Tchau